Esse vídeo é um oferecimento do aplicativo Crowdscores. Nele você consegue informações de mais de mil jogos de futebol pelo mundo por semana, inclusive os do Mengão. Crowdscores, completamente gratuito, sem anúncios, tem para Android e iOS. Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, dia dos pais chegando. Daqui a pouco, magro de aço, Ronaldo Angelim chegando aqui no espaço rubro-negro do Via Parque. E a galera que gosta do meu canal tá aqui, ó. E aí, todo mundo acompanha o canal aí? Claro, claro, sem paciência. Paparazzo rubro-negro e Nivinha, né? Geral, geral. A Nivinha tá ali também. Hoje tá em dose dúvida, né papo? Diz aí. É, meu cumpadi, tamo aí. Todo mundo feliz com o Rueda? Claro, claro, claro. Amanhã... Pécnico de verdade agora. Ó, amanhã, amanhã tá chegando, hein? Amanhã a gente tá chegando. Ó, e a gente vai tá lá no aeroporto pra receber, vou dormir, acordar, vou acordar cedo, vou lá aeroflar não. Não acredito que o horário que ele vai chegar vai ter aeroflar. Mas, a gente vai tá lá presente, como sempre, pra fazer pra galera mostrar as imagens. Aí, ó, todo mundo aí. Ela também é fã, fã mirim feminina. Posso mostrar, mamãe? Cadê papai? Aê! Cadê? Pede pro papai. Pede a camisa feminina pro papai agora. Pede a camisa feminina pro papai. Eu quero uma camisa feminina. 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 Amarela. Amarela? É, não? Então não. Quem tem dinheiro é só mãe, procura. Quem tem dinheiro é só mãe. Vem cá, como é que é que você falou? Você sabe fazer a dancinha? Não vai fazer, ela tá com vergonha de fazer a dancinha. Como é que é a dancinha? É a dancinha, meu amigo. É a dancinha. Mostra, mostra pra galera. Olha, gente, eu cheguei aqui, eu fiquei impressionado com isso. Olha isso, cara. Que isso. Paparazzo do Rubro Negro. Que isso. Personalização. Personalização do Paparazzo do Rubro Negro. O que que você mais gosta no canal? O que que você, é... Dos furos, das reportagens, principalmente quando você, você, ele vinha, o Urubucan, que eu tô sempre assistindo. O Deco, nosso amigo, o Deco do Agro Urubucan. O Deco, porra, o Deco, quando é que tu vai assumir lá o Flamengo, Deco? A gente quer saber. Pelo menos auxiliar do Rueda, né? Porra, ajudar lá, pelo menos na linguagem lá, tentar. Olha, mas queria te dizer que eu tô muito emocionado por você ter feito essa camisa aqui. Deixa eu mostrar aqui de novo, aqui, ó. Ó aqui, gente, olha isso. Isso aqui é flagrante. Papais, olha o que fizeram aqui, ó. Tô mostrando. Olha o que ele fez. Cheguei aqui, olha a surpresa que eu recebi. Olha isso. Que maneiro, né? Isso sim, hein? Cara, isso é uma coisa que a gente... Ó, gente, eu quero dizer... Para mais, você merece. Cara, eu tô muito emocionado por tudo que vocês estão fazendo por mim. A gente tá aqui na Espaço Rubro Negro. Pô, prazer ver você também, hein, querido? Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, porque a garotada tá ali conversando com a Nivinha. E é muito gostoso. Pessoal, você quer... Nivinha, tá muito gostoso isso? Você quer, deixa eu te explicar. Querem me botar num grupo com todos os seus fãs. Alguns fãs. Então, é fazer o nosso grupo pequeno. Já falei com eles que só amigo de confiança... Com todos os seus fãs. Só amigo de confiança. Vai com os fãs do Paparazzi e da Nivinha. Pode ser? Pode. Vocês são poucos, foram pedir o telefone da Nivinha. Vocês não prestam, né? Mas é muito bom essa coisa de criança, né, pô? Maravilhoso. Muito legal. Maravilhoso. Tamo aqui esperando o nosso magro de aço, o Ronaldo Angelim. Sempre emocionante encontrar com o Ronaldo Angelim. Como é que era a narração do... Peste na cobrança. Agora deu vergonha. Ah, esqueci agora. Angelim! Deu vergonha, deu vergonha. Peste na cobrança. Vai dentro daquela cobrança fechada. Ai, gol do Angelim. Não dá, não dá, não dá, não dá. Ele ficou envergonhado. Tá ruim no ao vivo, tá ruim no ao vivo. No gravado, pior ainda. Então vamos aguardar aqui o Ronaldo Angelim, galera. Tamo aqui no Espaço Rubro Negro do Via Parque. Quem quiser chegar, vem chegando. Valeu! Olha a Julia Mato chegando aqui. Todo mundo falando daquela ali. Tem canal também. Eu sigo ela também. Eu sigo ela também. Mostra pra Julia a camisa. Mostra a camisa. Olha pra Julia, olha isso. Tá moral, é moral, né? É muito amoral. Aí, a garotada toda aqui conhece a Julia também. Julia, fala aqui, aproveitar que a gente tá postando esse vídeo agora, chamando mais gente pra cá. Vem, gente. Via Parque. Angelim já tá chegando. Será que ele tá chegando mesmo? Tá chegando, tá chegando. É? E como é que é teu canal? Fala pra galera aí. Julia Mato, se inscrevam lá. Julia Mato com dois T, gente. Por favor. Todo mundo bota com T só. Todo mundo se inscrevendo. Galera, é a melhor amiga do paparazzo. Então se inscrevam. Olha quem chegou aqui, cara. Nunca vi pessoalmente. Gente, esse aqui é o Ronald, cara. Ele existe, gente. Eu sigo, eu sigo o Ronald. Eu acompanho ele. Ele xinga, pô, pega pesado. Ele, gente, ele é o máximo. Faz aí uma atuação branca. Cara, vocês tão malucos? Como é que pode? Vocês tão de sacanagem. Zé Ricardo, você tá louco. Louco, louco. Ele é time, ele é time, ele é time. Você só não é time nunca a câmera ligada pra você, né? Não, e ele fala rápido, gente. Isso é muito engraçado. Olha aqui, galera. O Ronaldo Angelim já chegou. Já tá ali atendendo os fãs. Olha isso. Esse é o Magro de Arras. Gente, a fila, ó. Já começou já tem tempo e a fila faz crescer. Todo mundo na fila, né? Valeu na fila. Todo mundo querendo ter um momento com o nosso Magro de Arras, o nosso Angelim. Campeão Brasileiro Tourmine 9. O Nexa Campeão Brasileiro. A gente vai autografar, ó, os copos. A gente vai autografar também essa camisa que eu comprei também pra sortear pra vocês aí no canal. Chegou a nossa vez aqui, ó. Agora a gente vai falar com o Angelim, finalmente, e autografar aqui. Fala, Angelim, tudo bom? Paparazzo Rubro Negro, um dos maiores canais de Flamengo do YouTube. Queria te agradecer por tudo que você fez pelo Flamengo. Meu tio jogou aqui, meu tio jogou no Flamengo até os juniores. Jogou com o Vanderlei Luxemburgo. Oi? Foi. Sérgio Reis. Homônimo do cantor, Sérgio Reis. Também tem história no clube também, né? Tem história no clube também. Ele largou o futebol porque é causa de estudo. O treinador mudava pra manhã, pra tarde o treino, a minha avó mandou ele sair. Ele falou que saiu. Por pouco... Mas já tem 50 anos. 50 anos. Queria te pedir pra autografar aqui que a gente vai sortear lá no meu canal. Valeu. Mostrar aí pra galera. Somos canhotos. Canhotinho é canhotinho, meu irmão. Dá saudade ainda, Jelinho, de jogar? Ah, dá, né? Quero ver o pessoal jogando. Deu vontade. Vou fazer uma pergunta que acho que ninguém te fez ainda. Deu vontade de experimentar jogar na Ilha do Urubu? Você que gosta muito do Flamengo? Só pra sentir aquela energia lá, ver como é que era. Quando a gente vê os jogadores, a torcida, né? Bate aquela saudade, mas... Fica pertinho, né? É, a gente... Você viu como fica pertinho da arquibancada lá? Muito bom tá ali. Imagina comemorando um gol do Epita ali. Quem fizer vai... Vai ser pra história, né? Mas é o momento agora de outros jogadores, né? Eles que vão curtir, né? É, a nossa já passou, né? Aqui, Angelinha. Só falta essa camisa aqui. E a minha também, que tá no meu corpo. Essa aí eu vou sortear também lá no canal. Agora o autógrafo do Magro de Aço. Um dos grandes ídolos que eu tive no futebol. Hexa campeão brasileiro. Só pra gente fechar. O Hexa do Flamengo ninguém pode apagar, né, Angelinha? Aí não, né? Não vai ser justiça que vai tirar o que foi resolvido no campo, né? Não. Não importa com isso? Não, isso aí foi na bola. Não foi no tapetão, não. Na bola. Hexa campeão, né? Hexa campeão brasileiro. É isso aí, tá ouvindo? Valeu. O link para baixar Crowdscores encontra-se na descrição.